A gente já fez alguns vídeos aqui avaliando o mercado do Atlético, falando sobre os reforços que já chegaram, o Léo Godói, o Matheus Gamarra, o Romeu Benítez, querendo ou não, a gente está nessa expectativa para a chegada do Peterson, para a negociação do Nicão e para o trabalho do Juan Carlos Osório, que também já foi oficializado como técnico do Centenário do Atlético. Mas se tem uma peça que a gente vem batendo na tecla que o Atlético não pode desistir, que o Atlético não pode ser negligente de maneira nenhuma, é a peça do centroavante, é o camisa 9, né? Estava até conversando com o meu amigo Vinícius Furlan sobre esse camisa 9, sobre essa peça, e falando, cara, a gente está atrasado. Isso é um fato, acho que não tem para onde a gente ir em relação ao camisa 9 do Atlético. O Atlético já deveria ter o atacante, que é o substituto do Vitor Roque, que é o responsável por ser o artilheiro do Centenário, que é o responsável por ser o comandante do ataque do Atlético. Eu acho que isso aí não tem nenhum tipo de debate. Mas, eu acho que tem um motivo da gente ainda não ter contratado esse jogador, que foi a chegada do Osório. Eu acho que, em um primeiro momento, de maneira acertada, se definiu o Maestriani como prioridade. A negociação do Maestriani foi se alongando, se alongando, se alongando. E a partir do momento que você não tem o desfecho com o Maestriani, e você tem conversas com o Osório, para que esse novo treinador possa indicar reforços, inclusive de camisa 9, é natural que esse processo também seja um pouquinho mais demorado, seja um pouquinho mais alastrado. Então, é uma espécie de efeito dominó. A demora do técnico influencia diretamente na demora do camisa 9. Mas vou bater na tecla. O Atlético não pode não contratar um camisa 9 de respeito. O Atlético, ele é um time que cria muito. O Atlético é um time que vai produzir muitas chances. E a gente precisa de um finalizador de respeito para que o Atlético seja um time letal. O que ele não conseguiu ser em 2023. Era um Atlético que criava muito. Era um Atlético que chegava muito ao adversário. Mas era um Atlético que faltava um pouquinho desse... dessa letalidade, desse arame farpado, sabe? O Atlético, às vezes, criava grandes chances e não conseguia fazer os gols. O adversário chegava lá e fazia. Então, ouso a dizer, até pela característica de jogo do time do Osório, que a melhor defesa para o time do Atlético em 2024 também é potencializar o ataque. Porque, por exemplo, o jogo disputado cria uma chance aos 20 do primeiro tempo. Gol do Atlético. Cria uma chance aos 40 do primeiro tempo. Gol do Atlético. Você, basicamente, traz o jogo para você. E o próprio adversário atacar vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Só que aqui a gente não está para falar da necessidade do Atlético de um camisa 9. Ou a gente está também para falar da necessidade do Atlético de um camisa 9. Mas eu quero destacar o Pablo. Porque, assim, se a gente for falar de gols nas últimas temporadas, eu faço um desafio. Eu ouso dizer que o atacante que o Atlético for contratar não vai ter mais de 10 gols que o Pablo nas últimas 4 temporadas. Porque as temporadas que o Pablo teve no São Paulo não foram temporadas de poucos gols, não. Pode não ter sido um Pablo protagonista, mas foi um Pablo, em muitos momentos, artilheiro da equipe. Hoje o torcedor do Atlético olha para o Pablo com certo receio, não vendo o Pablo como titular da posição. Mas os números do Pablo são, cara, para muitos atacantes, números invejáveis. Sabe, eu estou abrindo até aqui os dados do Pablo para a gente fazer as contas. Se a gente for levar em consideração só gols, em 2020, 12 gols. Em 2021, pelo São Paulo também, 13 gols. Então a gente está falando de 25 gols. Em 2022, 11 gols. Em 2023, 16 gols. Ou seja, a gente está falando de 27 gols. Então, assim, é uma média de 13, 14 gols por temporada. Para um atacante no futebol brasileiro, é uma boa média. E eu acho que quando a gente fala de Pablo e Atlético Paranense, eu acho que a gente precisa não ser tão frio. Acho que a gente não precisa ser tão bucólico, podemos dizer assim. É importante a gente entender a taxa de conversão. É importante a gente entender a média de gols. Mas também fala sobre idolatria. Fala sobre a construção de uma história. Porque o Pablo ajudou muito a construção desse Atlético vencedor. O Pablo ajudou muito a construção desse melhor momento da história do clube. A gente está falando de um cara que foi protagonista no primeiro ano mais vencedor da história do Atlético. Que foi em 2018. Onde ele era dono do time. Tanto que na final contra o Júnior Barranquilla, no primeiro grande título dessa sequência positiva que o Atlético conseguiu parte de dois gols do Pablo na final. Então, se não fosse o Pablo, provavelmente o Atlético não teria sido campeão. Ele não teria nem chegado na final. Vídeo gol contra o Bahia. E quando retorna na campanha da Libertadores, por exemplo, é inesquecível o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras é um dos grandes jogos da história do clube Atlético Paranense. Que foi o jogo onde o Pablo entra. A gente chega a estar perdendo de 2 a 0. O Pablo faz o primeiro. Dá assistência para o segundo. Então, eu vejo muita gente botando o Pablo numa estigma de atacante que só pressiona, atacante que não faz gol. Os números mostram que, primeiro, isso é uma mentira. E os momentos decisivos também mostram que isso é uma mentira. Ah, Thiago, isso significa que o Pablo deve ser o nosso atacante titular? Não. Acho que a gente deve continuar buscando um nome para assumir essa responsabilidade. Acho que a gente deve continuar buscando um nome para matar no peito, ser esse nome mais desequilibrante. Mas eu olho para o Pablo, acredito que ele merece ser uma peça importante no centenário. Seja um jogador vindo de trás. Um jogador que pode flutuar bastante no campo ofensivo. Sendo quase que um segundo atacante, um meia. Já que tem uma boa capacidade de construção, uma boa capacidade de ver o jogo de frente. E também nos momentos que a gente precisar de um Pablo sendo um atacante, ele pode ser esse atacante. Tanto que quando a gente perde o Vitor Roque em 2023, quem é muito importante? É o Pablo. Faz gol ali numa sequência de jogos considerável e só não faz mais porque se machuca. Então quando eu digo que o Pablo merece viver o centenário, é pela utilidade que ele tem. E eu acho que isso é inegável. Eu sei que existem algumas pessoas que não gostam do Pablo. Mandar um abraço para o Matheus Teles. Mandar um abraço para o Vitor Machado. Mas é um Pablo que fez por onde está aqui. Tanto na questão histórica quanto na questão técnica. Sabe? Eu acho que o Pablo, ele... Entra naquele grupo de jogadores do Atlético, versáteis, que podem fazer duas, três, quatro posições, que me agrada muito. O Pablo pode ser... Joga pela direita, joga pela esquerda. Joga por dentro como camisa 10. Pode ser um segundo atacante. Camisa 10 não. Camisa 9. Pode ser um segundo atacante. Então assim, um reserva útil. Um reserva útil. E um reserva que sabe crescer nos momentos certos. E é esse tipo de jogador que eu acho que o vestiário do Atlético precisa. O elenco do Atlético precisa. Porque é um jogador pesado, cara. Pesado na história do clube. E pesado dentro dos caras que eu acho que mais vão colaborar na construção de um centenário vencedor para o Atlético. Valeu? Respeito a Dom Pablo Felipe. Muito respeito.